Ok. Daqui a exatamente 2 minutos e 17 segundos, os lémuros vão desligar a luz. Agora? Não. Agora? Não. Agora? Não. Eu deixo, agarro os pinguins, vocês puxam-me e saímos daqui. Oh, oh, oh! Veja-me ser eu a descer! Eu agarro os pinguins! Tu não tens dedos, Marty? Agora! Não. Fim! Não! É isto que um líder tem de pensar. Porquê que és tu o líder? Porquê que não sou eu? Porque eu controlo as três fases. Alguém te nomeou grão-mestre das três fases? Eu! Fui eu que me nomeei, porque sou eu o líder! Cri tu! É isso, bebê! Posso? Não! O rei de Versalha ganha tudo! É melhor ficar eu no comando. Não, mãe! Eu sou médico. Agora! Não! Não podemos ser todos líderes? Chega! Eu vou ser a líder!